Arquitetura e urbanismo fazem diferença. Casos confortáveis, locais de trabalho bem iluminados e ventilados. Hospitais que transmitem bem-estar para pacientes e equipes de saúde. Parques bem projetados, que trazem mais alegria e vida. Arquitetura e urbanismo, soluções que beneficiam a todos e fazem bem para as pessoas. 15 de dezembro, Dia do Arquiteto e Urbanista. Uma homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Arquitetura e Urbanismo do Brasil.